Oh, Maxon! Oi gente, aqui é a Ana e o vídeo de hoje é um book talk do livro A Elite, da Kiera Cass, que é o segundo livro da trilogia Seleção. Esse livro, pelo fato de ser continuação, não tem como eu falar sobre ele sem spoilers, sem contar spoilers porque é o segundo livro. Então, se você não sabe nada sobre o primeiro livro, eu te aconselho a clicar aqui onde tá o vídeo, de onde eu falo do primeiro livro. Então, esse vídeo só vai ter spoiler pelo fato de ser uma continuação. Então, me desculpem, então assista o vídeo aqui. Esse livro é o que mais me frustrou, que me deixou com raiva da trilogia inteira. Eu fiquei com raiva de todo mundo, eu fiquei nojada de todo mundo, eu fiquei com raiva dos personagens. A América se tornou um nojo pra mim. A América, o Maxon, o Aspen, a Celeste, a Cris. Mas como eu vou dar uma de pacífica aqui, eu vou falar sobre cada personagem de cada vez. Então, esse livro é basicamente a história da América decidindo entre Aspen e Maxon. E eu não vi desenvolvimento de personagem em algum desenvolvimento, não. Evolução de personagem, não consegui ver nada de nós, nada de grandioso em relação ao crescimento deles. Mas aqui acho que teve um indício da distopia, sabe? Eu adorei essa parte da distopia, principalmente as coisas do Gregory. E foi muito sinistro ler aquelas coisas e tipo... Mas eu fiquei com raiva da América porque eu acabei descobrindo, quando eu terminei esse livro, eu fiquei com aquela cara de embasbacada, tipo... Que? Eu fiquei... sem palavras? E eu fiquei com raiva dela porque eu percebi que ela é influenciada pelos momentos. Então, quando ela tava com o Maxon... Ah, Maxon, vou casar com você, você é sua princesa. Mas quando eu tava com o Aspen... Não! Ah, Aspen, ah, eu vou sair da seleção e vou casar com você. Raiva. Eu amei esse livro tanto quanto... Eu amei todos os livros. Eu já li a escolha e amei também. Amei tudo. Mesmo a gente ficando com raiva dos personagens, é uma raiva boa, sabe? Eu não sei se isso é possível, mas é uma raiva boa. Não sei porquê, mas é uma raiva boa. O Maxon, eu fiquei com raiva dele porque cenas... Cenas. Você tá vendo esse vídeo porque você leu a Elite. Então, quando o Maxon se agarra com a Celeste... Ódio. Ódio. Cris, sua vaca. Sua vaca. Sua vaca. Nossa, véi. Nossa, véi. Não gosto da Cris mais. Não gosto. Não sabia da existência dela em A Seleção. Mas agora eu sei. Esse bem, é um estranho. Eu nunca fui com a cara dele. Acho que nunca vou ser. Mas eu acho que até... Esse triângulo amoroso meio até chato, às vezes, foi o que me motivou a ler. Acabar de ler esse livro. Mas... Ai, cenas... Calma. Cenas de Maxon e América fizeram esse livro valer a pena. Lindo. Ai, gente. Amor eterno por essas páginas aqui. Sério. A cena em que... Ai, tem tanta cena boa. Calma, eu até marquei, ó. Tem bastante post-its, mas eu acho que... Sei lá. Não sei responder dando de ombros. Só acho que formaríamos um bom nós. Ele abriu um sorriso. Formaríamos um nós maravilhoso. Nessa parte que ele fala que formaríamos um nós maravilhoso, eu imaginei, tipo... Eu... Essa minha imagem é muito gay que eu imaginei, mas... Nós faríamos um nós maravilhoso. Tipo assim, sabe? Sentindo ofendido. Eu não consegui criar outra imagem do Maxon na minha cabeça com essa frase. Não consegui. Quando... Sei lá, tipo... Não sei o que falar. A Marley. Marley foram lágrimas, lágrimas eternas, porque eu não fazia ideia de que aquilo ia acontecer. Tipo, ela trair o Maxon com o soldado. Lá, esqueci o nome dele, mas... Enfim. Ai, e eu fiquei com o coração tão apertado quando a Marley foi aceitada. Meu Deus! Meu coração ficou... E a América tentando alcançar a Marley e tudo mais, e o Maxon não fazendo nada. Eu fiquei com muita raiva do Maxon quando eu percebi que ele não ia fazer nada em relação àquilo. Mas depois a gente percebe por quê. Porque o pai dele chicoteia ele. Fiquei com tanta pena, cara. Quando o palácio foi invadido e o Maxon e a América foram pra um dos abrigos e ele pediu... Ai, me ajuda a tirar essa coisa... Pra camisa dele, claro. Me ajuda a tirar isso aqui e tal. Ai, ela tira, tá todo cortado. Ai, eu tipo... Ai, filho da mãe! Mas também foi romântico, porque eles puderam conversar e se resolver e tudo mais. Mas eu fiquei com muita raiva desse rei. Eu fiquei com muita raiva desse rei. Quem deixou esse filho da mãe ocupar o trono? Isso. Acho que eu nunca tive sentimentos tão conflitantes em relação a qualquer livro do que eu tive nesse. Sinceramente, eu também fui influenciada pelo pensamento da América. Porque toda vez que ela ficava com o Maxon, eu falava... Ah, Maxon, seu lindo, vem cá. E quando ela ficava com o Aspen, eu também achava legal. Tipo, tá, ela pode te dar uma chance. Você foi um cafajeste, mas você... Eu não posso te dar uma chance. Vocês podem ter um final feliz junto, sabe? América Filha da Mãe ficou me iludindo aqui. Porque, meu Deus, esse livro foi incrível. Foi uma leitura muito boa. E por mais que eu tenha ficado frustrada com muita coisa aqui, eu amei. Ai, 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 ai. A festa italiana. A festa italiana. Foi tão legal aquilo. Foi tão legal. Ódio da Celeste. Ai, gente, muito legal. O baile de máscaras, fantasia e tudo mais. Enfim, como eu disse, eu recomendo demais esse livro. Por mais que eu tenha ficado com raiva e tenha amado certas passagens do livro. Mesmo assim, eu recomendo. Porque é a seleção. É Maxon. E esse livro é maravilhoso. E mais uma vez, a capa é maravilhosa. Fala sério. Não tem um... Essa trilogia não tem capa feia. E a autora com aquela escrita maravilhosa dela. E deixando você com um gostinho de quero mais. Pra chegar o último livro. E tcharam com a sua vida. Não vou falar o que acontece. Porque isso vai ficar pro próximo Book Talk. Eu nunca vou cansar de ler esses livros em um dia. Porque eles são pra ser lidos em um dia. E você que leu a escolha, me dá um abraço. Mais uma vez, é... É isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi um Book Talk rápido. Então, se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Então, comenta como você achou de Elite. Porque só duas pessoas... Só duas pessoas da minha sala leram Elite. Então, se você leu, me conta o que você achou aqui embaixo nos comentários. Pra eu poder discutir com você sobre isso. Porque eu quero saber sua opinião e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.